Você veio sorrindo, não sei bem de onde Um jeito tão puro, de quem no futuro espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando Eu fico pensando, no dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha, sigo com muito amor E seja quem for, pode achar também você tão linda Esperando o neném Seus desejos serão todos satisfeitos Importante é que você saiba esperar Sua voz ensaia a canção que um dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando, que nome vai ter O amor que do seu próprio amor vai nascer E esse amor, você nos braços vai ter Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha, sigo com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o neném Não sei quem você é, nem de onde você vem Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha, sigo com muito amor Espero que tenha, sigo com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o neném Esperando o neném Tão linda Esperando o neném Gordinha Gordinha Tão linda Tão linda Esperando o neném Gordinha Amém.